Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não! O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora eu estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Gálatas, capítulo 1, versículo de número 10. Palavra de sabedoria. Tenha coragem de não agradar. Para não agradar a todos ou não querer agradar a todos, a gente precisa de muita coragem. E aqui, o apóstolo Paulo está falando sobre a aprovação das pessoas. Ou melhor, ele está falando sobre a busca de aprovação das pessoas. E essa palavra, ela chega para você e ela chega no seu coração agora, para dizer a você, seja corajoso, deixe de ser frouxo, pare de ficar querendo agradar todo mundo. Tenha coragem de não agradar, se necessário for. Não fique gastando suas forças em algo que não é necessário. E principalmente quebrando princípios, quebrando valores para agradar as pessoas. Também não fique perdendo o seu tempo, se defendendo para agradar as pessoas. Aqui a palavra de Deus faz uma pergunta. Por acaso, eu procuro a aprovação das pessoas e logo o apóstolo lhe responde e diz assim, não. Diga aí, não. Você pode dizer esse não, bem forte, não. Para você não se esquecer, vai. Não. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas, escreve aí. Você que está nas redes sociais, escreve. Não. Por que esse não? Para você deixar de ser besta. E se preocupar tanto com isso. Amado, amado. Agradar os outros não é um defeito, não. Agradar os outros também é bom. O agrado, ele traz um retorno emocional para a gente. Por exemplo, a minha mãe, irmã Sandra Tess, eu acho muito bonito. E eu, infelizmente, não herdei esse dom que ela tem de conseguir agradar as pessoas. Por exemplo, a manhinha, ela gosta muito de comprar presentes para as pessoas. Mas isso é natural dela. Ela não se esforça. Eu acho que às vezes ela se esforça para não gastar o dinheiro dela todinho com isso. Porque ela vai viajar, aí ela fica... Isso é uma linguagem de amor dela e de muitos que me ouvem aqui, né? Ela vai viajar e ela fica... Ai, meu Deus, eu preciso levar isso aqui para fulano. Ai, eu vou lá comprar. E ela tem um prazer nisso. De sair para comprar coisa. E fica isso aqui. E às vezes é uma bobagem. Mas é uma bobagem que agrada tanto. Ela sabe o que agrada as pessoas. Ela sabe presentear. Eu brinco muito dizendo que eu, infelizmente, tenho dificuldade. Luto para saber entender mais esse processo todo como é. Mas, por exemplo, quando chega o aniversário de uma pessoa, muitas vezes eu já deixei de presentear algumas pessoas porque eu sempre acho que o que eu vou dar não vai agradar. Mas, manhinha, ela sabe agradar com um imã de geladeira. Ela sabe agradar comprando uma colher de pau. Ela vai lá na feirinha de Boa Viagem e compra um pano de prato escrevido Estive em Pernambuco e me lembrei de você. Agradar é bom. Isso é bom. Levar um chocolate. Dá uma palavra de incentivo. E quem age assim se torna querido pelas pessoas. Você vê a felicidade dos outros, traz um retorno para você. Isso traz uma satisfação pessoal, não é verdade? E aí essa satisfação pessoal, ela faz bem a você, faz bem a quem está ao seu redor. E isso é bom. E eu não estou falando que você tem que parar de agradar as pessoas. Não. Continue agradando. Se você gosta de presentear, apresentei, como a minha mãe Sandra Técio. Se você gosta de abraçar, abrace. Se você gosta de falar palavras de incentivo para as pessoas, faça isso. Isso é bom. Isso é bonito. Você também tem a coragem de não agradar. Você disse não, não foi? Você busca aprovação dos homens. Você disse igual. Aqui a palavra de Deus nos diz não. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele não tem limites. Você não consegue agradar nem a você mesmo muitas vezes. Você já se pegou pensando, o que é que eu quero? Você já se pegou perguntando assim, eu estou com vontade de comer um negócio, mas eu não sei o que é que eu quero comer. Você pode estar com dinheiro para pedir um iFood na sua casa. Você pode ter as coisas na sua dispensa para fazer muitas opções de comida. Mas tem hora que você fica, o que é que eu quero comer? Aí você começa a pensar, fazer uma lasanha? Não. Vou fazer um empadão de frango? Não. Fazer uma feijoada? Não. Vou comer uma comida básica? Um pãozinho com ovo? Não. Quero não. Vou comer uma bolachinha com requeijão? Comer um cafezinho? Não. Vou pedir um sushi? Ai, também não. O que é que eu quero? Tem hora que você nem consegue se agradar. Tem hora que eu estou abusada e meu esposo pergunta. Amor, o que é que tu tem? Está precisando de alguma coisa? Eu digo, não. E eu nem sei dizer a ele o que é que eu quero, porque eu estou abusada. Eu estou preocupada com não sei o que lá. E ele não vai conseguir me agradar, porque nem eu sei o que ele deveria fazer para me agradar. Aí está você aí, se acabando, porque você não conseguiu agradar fulano de tal, esse crânio, que não gosta mesmo de você, não está nem aí para você. Você está aí, sofrendo, porque o que você falou desagradou. Eu não estou falando se você tomou uma atitude grosseira, se você agiu em desconformidade com a palavra de Deus, se você foi um cavalo, se você foi desleal com alguém injusto. Eu não estou falando disso. Se você mentiu, se você andou fofocando da vida dos outros e estão chateados com você. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre algo que você fez, o estilo de vida que você decidiu viver. Eu estou falando sobre a forma de educar seus filhos. Eu estou falando sobre a vida espiritual que você decidiu caminhar e crescer espiritualmente. Isso tem desagradado muita gente. E você, meu amado, você, minha amada, tem que ter coragem para não querer agradar todo mundo. Hoje você vive uma vida de muitas pressões, de muitas cobranças. Todo mundo cobra um pouquinho de você. Sua mãe cobra, não é? Vamos lá, vamos lá, escuta, vamos fazer uma análise aqui. Para você deixar de ser besta. Sua mãe cobra o quê? Que você esteja mais presente, né? Meu filho, você não me liga. Ei, ligue mais para sua mãe, viu? Ligue para a mãe, a mãe acende sua falta. Ligue hoje. Mas você liga. Mas ela quer que você ligue mais. Se você estiver com a sua consciência tranquila por Deus, você vai superar. Porque mãe é assim. Mãe, ela sempre quer a atenção total dos filhos. Eu sou assim, minha mãe é assim comigo. Eu quero que minha filha, quando ela está longe de mim, eu quero que ela me diga tudo. Que ela mande mensagem, que ela mande foto, que ela me conte tudo. E tem hora que eu sufoco ela. Eita, eu nunca vou conseguir agradar ela por completo. Aí vem a cobrança da mãe. A cobrança dos filhos. Mamãe, você está trabalhando demais. Fica mais em casa. Aí você fica em casa. Aí o trabalho cobra. Você está ficando muito em casa. Pessoal do seu trabalho, solta uma gracinha, né? Eita, tem que fazer mais hora extra, né? Cobrança. Os amigos cobram. A vida, num total, cobra. Você se cobra mais produtividade. Enfim. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim. Eu não vou gastar meu tempo, nem gastar minhas energias, querendo que o povo me aprove, que todo mundo me aprove, querendo ser reconhecido ou não. Aí ele logo responde. Sabe o que eu quero? Eu quero é a aprovação de Deus. E você só precisa entender uma coisa. Se você tiver a aprovação de Deus no que você faz, se a tua mente estiver em paz, você não vai deixar a cobrança das pessoas roubarem a tua paz. Você não vai deixar a opinião das pessoas roubarem a tua paz. Porque a tua paz é Jesus. E Jesus da tua vida ninguém rouba. E se você tiver com a sua mente em paz, pode falar o que quiserem. Deixa eu contar uma história aqui pra você. Uma história bem interessante. Que fala exatamente sobre isso, sobre essa aprovação dos homens. Há muito tempo, viajando pelo interior, seguia um homem já velho, montado no seu jumentinho. E esse homem mais velho, ele estava lá andando pela estrada, e ao seu lado estava o seu netinho, um menino novo, ainda muito jovem, puxando aquele jumento com seu avô. Aquela jornada ainda estava muito longa. Eles estavam indo pra uma feira na cidade, onde eles iam tentar vender aquele animal. Enfim, enquanto eles seguiam pelo caminho, quando eles passaram por um vilarejo, eles passaram por um grupo de pessoas, e logo começaram as críticas. Alguém disse assim, que absurdo! Como é que esse senhor vai montado no jumento, e deixa uma pobre criança puxando o jumento pelo cabresto? O juizado da infância e da juventude tem que saber disso, tem que tomar as providências. Como é que pode uma coisa dessa? Que velho desnaturado! E aquele senhor ficou desconfortável diante daquela crítica. E ali, ele trocou de posição com o menino. Ele disse, vem meu netinho, senta aqui em cima, então deixa que eu vou puxando o jumento, né? Pro povo não falar. Quando chegou em outra área, em outro momento, em outro local, naquela estrada, tinha outro grupo de pessoas, e eles ouviram outras críticas. Quando eles pensavam que tinham resolvido o problema, afinal, ninguém mais ia ficar chocado, né? Porque o senhor tinha descido e tinha colocado aquela pobre criança em cima do jumento. Aquele outro grupo de pessoas agora começa a opinar e a dizer, mas rapaz, esse menino cheio de saúde, como é que ele vai em cima do jumento e esse pobre velho senhor vai puxando o jumento? Isso é um absurdo! Coitado desse velhinho! Ele que tinha que estar montado, não esse menino! Será que ninguém respeita o estatuto do idoso? Onde é que nós vamos parar? Aí, novamente, o velhinho ficou perturbado. Aquele avô ficou perturbado, sem saber mais o que fazer. Aí ele disse, então vamos fazer o seguinte, meu netinho, para ninguém mais falar, a gente vai resolver o problema, é agora, eu pensei que tinha resolvido, mas não resolveu. A gente vai fazer o seguinte, deixa eu subir aí no jumentinho contigo, vai eu e tu no jumento. E ali eles seguiram, os dois em cima do jumento, caminhando pela estrada, e quando chegaram na cidade seguinte, eles encontram outro grupo de pessoas. E os comentários foram ainda mais fortes. Alguém se levanta, reage e diz assim, meu Deus, que absurdo! coitado desse pobre, desse jumento, carregando esses dois marmanjos. A sociedade protetora dos animais, tem que tomar uma providência quanto a isso. Olha o jumentinho, que chega a estar envergado, com dois homens em cima, dois marmanjos. Moral da história, nunca vai ser possível agradar todo mundo. Quem insistir em ficar agradando todo mundo, vai ser um frustrado na vida. Você só precisa andar de acordo com a sua fé. Deus tem dado a fé para que cada um ande de acordo com ela. Você não precisa andar de acordo com a opinião alheia. Você está entendendo? O que Deus está falando com você hoje, tem pessoas que são mentalmente escravas. da aprovação dos outros. Se elas não são aprovadas, elas ficam para baixo, ficam amarguradas. Elas já acordam pensando, o que é que vão pensar de mim? E amado, amada, isso eu quero falar com você aqui, é algo muito sério, e é espiritualmente sério. Isso pode ser um ídolo na sua vida. E assim, quando você permite ser guiado pelas opiniões, pelos pensamentos das pessoas, pelas cobranças, você se torna um idólatra. Tem muita gente que pensa, quando se fala de ídolos, a gente fala só das imagens, das estátuas, como aquela que Nabucodonosor mandou erguer. não, temos ídolos na nossa vida, e você pode ter esse ídolo, que você adora, que você idolatra, que é essa tua busca, incessante, em querer, ter a opinião pública, 100% ao seu lado, ei, você não vai ter, você vai puxar um jumentinho, vão falar, você vai botar o menino no jumentinho, vão falar, você sobe no jumentinho com o menino, vão falar também. E vale lembrar, que nem o próprio Jesus, o perfeito, ele que não tinha defeitos nenhum, que veio só curar, que veio só trazer vida, que veio só fazer o bem, nem ele, agradou, a opinião pública em 100%. Jesus, ele dividiu opiniões, uns gostaram, outros não gostaram de Jesus. Quem é você, para ficar querendo, fazer com que todos gostem, de você? Quem é você, para querer ser melhor, do que o mestre? Jesus Cristo. E por que você, tem gastado, tanta energia nisso? Quando você, não é reconhecido, como você gostaria que fosse? Quando você, posta algo, nas redes sociais? veja que doença. Aí você posta um negócio, e aquilo ali, traz pouquinhas curtidas, pouquinhos comentários. Ninguém se importou, com aquilo que você postou, ninguém está nem aí. Mas você, que você se acha, muito importante, você gostaria muito, que todos, voltassem as atenções, para você, como sua mamãe fazia, quando você era bebezinho, bem bonitinho, começou a falar e andar, você quer, aquela coisa, aquela coisa, primitiva? Aí quando você olha lá, para as suas redes sociais, e você vê que ninguém se importou, isso te traz, eu estou trazendo, para a era de hoje, para a era da tecnologia, da informação, isso traz um sentimento de, de, autoestima abalada, você se sente ignorado, você foi completamente ignorado, e pior, quando começam agora, lapada, você disse um negócio, e você foi mal compreendido, você disse um negócio, que você não queria falar, exatamente aquilo, que saiu da sua boca, mas você falou, eita Deus, é pau, quer ele quebrar no meio, né? Pois é, meu amado, minha amada, chega um momento na vida, aí, que a gente precisa, não se importar, reconhecer, que só tem uma aprovação, necessária na vida, que é a aprovação de Deus, e essa decisão, ela é importante, quanto a dos outros, se a de Deus, me aprovar, eu não estou nem aí, se eu for reprovada por Deus, e pelos homens, eu devo sim me importar, mas se Deus me aprovar, e os outros me reprovarem, eu não estou nem aí, será que você pode dizer, eu não estou nem aí, eu não estou nem aí, minutos de sabedoria, Paulo, Paulo, ele disse, se eu quisesse a aprovação das pessoas, eu não estaria servindo a Cristo, depois dele dizer um não, bem sonoro, ele diz isso, porque seguir a Cristo, requer renúncia, eu tenho que andar na contramão do mundo, e o povo está andando na mão, está andando, para um sentido, para fazer sua própria vontade, fazer o que quer, é aquele estilo de vida, não se reprima, se você tem vontade, faça, siga a voz do seu coração, saia do armário, se você quer usar droga, use, se você quer trair, sua mulher traia, se você quer ter duas mulheres, tenha, se você quer ser casado com um homem, com uma mulher, assim o faça, se você quer, quer ver pornografia, veja, se você quer, enfim, ser um bruto, um cavalo, uma desgraça para sua família, seja, porque isso te faz bem, gaste seu dinheiro todo, com cachaça, com mulher, é isso que a vida ensina, e se você quer servir a Cristo, você vai andar na contramão disso tudo, e consequentemente, vai desagradar muita gente, saia dessa dependência, de agradar as pessoas, saia dessa dependência, deixar de falar a verdade, para não ser rejeitado, ai, eu não, não vou falar isso não, fale, fale com jeito, respeite a opinião dos outros, mas exija que a sua também seja respeitada, você está entendendo? mas não deixe, de falar, daquilo que você acredita, não mude também o seu jeito de ser, se você, sabe que está em conformidade, com a palavra de Deus, você é cristão, e quem sabe você tem um jeito espontâneo, um jeito descontraído, você gosta de rir, gosta de brincar, com naturalidade, espontaneidade, claro, dentro de um limite, com equilíbrio, mas se você é assim, e isso desagrada algumas pessoas, diga assim, eu não estou nem aí, se Deus não me reprova, eu não estou nem aí, para a sua opinião, sobre como eu sou, sobre como eu brinco, sobre o que eu falo, sobre a forma que eu me visto, se eu estou, é, vivendo uma vida em conformidade com a palavra de Deus, andando com pudor, com modéstia, se eu não vivo, com sensualidade, se eu não vivo uma vida promíscua, se eu sou fiel ao meu marido, se a minha família, é uma família equilibrada, o que você fala, eu não estou nem aí, quando agradar a Deus, for o nosso objetivo de vida, então nós teremos paz, satisfação, e felicidade, e quando nós nos tornamos, dependentes de Deus, e buscamos a aprovação de Deus, nós não nos importamos mais, com a opinião dos homens, que Deus te abençoe, meu amado, que Deus te abençoe, minha amada, tenha coragem, de não agradar, busque a aprovação de Deus, Gálatas 1 e 10, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, guarde essa palavra no teu coração, e setua uma benção, para a glória, do nome de Jesus.